E hoje eu vou estar trazendo um vídeo que tá bombando bastante, que é se eu fizer alguma coisa o vídeo acaba, então Dessa vez eu vou fazer um vídeo de se eu morrer o vídeo acaba, no SoulKnight, que é um roguelike Que obviamente vai ser muito fácil de eu morrer, mas vamos lá, vamos começar aqui Vamos começar essa bodega Só sei jogar com esses personagens ou os outros, tudo é difícil pra cacete pra mim Caramba, eu acho que é um problema que pode ser mais brabo porque a arma da atirazão ela já é coxeteia vamos pegar a sua prata nossa agora você coxeteia não consigo falar isso brabo brabo meu Deus do céu vai meia presumo que eu não cheguei a fazer 3 essa é a certeza agora ferrou agora rezar para Deus cruz credo não é possível ah não eu vou não jogar nem para minha mano beleza acho que até fazer três dá bora beleza, fazer três é sucesso por enquanto e tá, puxa tá tá, por enquanto não corro nenhum risco muito grande eu acho agora vamos brincar esse daqui é bravo ok pelo visto o jogo não quer me ferrar ainda pedir pedir favor né porque tô gravando, não quero passar vergonha então opa aí o jogo tá querendo que eu continue mesmo ganhar vida depois de matar inimigo ter chance agora agora que eu tenho tenho duas armas de dano bom vou usar esse daqui esse cara que eu não faço nenhuma ideia do que ele seja qual seja o trabalho dele no mundo não 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 ainda Que é um pouquinho melhor. Ilesura. Beleza, agora aqui é o boss. Sem chance de eu ganhar. Sem nenhuma chance de eu ganhar. Morri. Bom gente, então esse foi o vídeo. Infelizmente eu morri. Eu não vai nascer, né? Porque senão seria meio que roubo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like aí. E eu queria agradecer ao meu querido e maravilhoso editor. Que é o Dirt. Que vai estar aí na descrição. Ele não tem canal, mas... Sei lá. Enfim. É nóis. Fui. Fui. Tchau. Tchau. Tchau.